Boa noite, boa noite Bina, boa noite Mari, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite você também Bina, beleza, pronto, a turma tá chegando, delícia, delícia tá aqui Olha, hoje eu queria pedir pra quem não é convidado, não me solicitar, que vai me atrapalhar, porque nós estamos esperando um convidado muito especial E quando ele entrar aqui, eu quero poder ver ele entrar Miguel, se você estiver aí, você bota cheguei, que eu pesco você aqui Porque nosso convidado hoje é Miguel Paiva Um talento, um amigo Não, não é Miguel Paiva, vocês continuam fazendo o que eu pedi pra vocês não fazerem E aí eu vou ver e perco aqui Miguel, você entrou? Não sei Eu vou tirar vocês daí, hein, vocês que tão me atrapalhando a vida Miguel Eu preciso que você me mande um cheguei em caixa alta Se você já mandou, por favor, manda de novo Que o pessoal aqui fica me pedindo pra chamar Oi, Lulux Carla Miguel, manda em caixa alta, cheguei Mas que gente chata É, só dizendo assim Que a gente já é íntimo Então quando a gente pede o favor pra um amigo, o amigo faz É Eu não vou abrir a solicitação, Miguel Eu vou esperar você botar Cheguei em caixa alta, tá? Você não tá aqui ainda É Esse é o momento Tenso da live Miguel Miguel Paiva, você tá aí? Não é É o William Eu tô tomando nota desses nomes todos Do povo que não colabora Depois E quarta-feira Eu vou abrir uma live Que a convidada sou você e eu mesma, tá? Pra falar sobre uma surpresa Que eu tenho pra vocês Tá bom? Miguel Tô te esperando Bota aí, cheguei Solange Reni Lu Sumara Ludux Boa noite Oba Oba é A surpresa boa Presente de Natal, né? Que vocês merecem Não sou só eu que ganho presente Vocês também merecem presente Vamos, Miguel Que o tempo tá passando Bota aí em caixa alta Cheguei Escreve Cheguei Caixa alta Miguelito Miguelito Adão Estás Que eu não lhe vejo Aqui Miguel Paiva Peguei Eu? Pronto Quero muitos corações Pra esse meu amigo Quilidérrico Esse talento Eu te mandei duas vezes Cheguei, cheguei Pois é Mas é porque Quando você manda Às vezes tem um povo Espírito de porco Que me chama Naquela solicitação Que ocupa a tela inteira É Entra muita gente Muito comentário E aí É difícil É difícil Mas e aí? Tudo bem? Tudo bem Tá tudo tranquilo Segurando a onda É Agora Viemos aqui pra serra Já passamos cinco meses aqui Voltamos pro Rio Já voltamos aqui pra serra de novo Já voltamos E agora estamos de novo aqui na serra Pra passar dez dias Entendeu? Aí a gente fica bem tranquilo aqui É muito bom Eu passei quatro dias na serra Aí araras na casa de Euclides Ah, que bom Nossa, eu fui com dor no ombro Com ter sol Estressada Voltou boa Voltei boa Voltei boa de tudo Mas é verdade Aqui a gente Só dormir em silêncio Sem barulho Nossa Eu dormia Eu dormia sem remédio Sem medicação Eu dormia É Fazia cesta Você acredita que eu fazia cesta? Sem caminhão de caçamba Sem É Já percebeu Eu moro na beira da rua Então é o seguinte Como as pessoas falam alto Seis e meia da manhã Começa a passar os ciclistas Que vão lá pra vista chinesa E eles todos conversam Passa assim grupo de três ou quatro E eles falam altíssimo Altíssimo Aos berros Aí depois para Sete horas Para os ciclistas Aí sete e meia Oito horas Começam os caminhões Aí vem aquele Tem o carrinho pra recolher o lixo Tem o outro que varre folha E tem o comprador Tem o comprador de material velho Compra Lavadora Geladeira velha Marido velho Tudo velho Ô Miguel Você sabe que eu tenho uma história Maravilhosa da Tônia Carreiro Uma vez Mas isso tem muitos anos Tem trinta Eu tava na casa dela Ela ainda morava aqui no horto Na Biscoito Ali na E aí A gente tava Na casa dela Conversando E de repente Passou o caminhão Compro geladeira velha Compro fogão velho Compro máquina gelada velha Aí ela disse Eu vou me enfiar Embaixo da cama Se eu não me levo Pois é Exatamente Eu tenho essa impressão E é Mas você sabe que tem uma estética Eu tô me dedicando A estudar A cultura Desses Vendedores de Kombi Que passam em Kombi É proibido Eu sei que é proibido E tem uma estética Deve ter uma empresa Produtora De material De áudios Pra esses caminhões Porque eles falam Exatamente igual Vendedor de frutos Vendedor de ferro velho E tem uma música Que toca no meio Entendeu? Que é uma música Que não tem nada a ver Também É uma cultura É extraordinário Entendeu? Você tem que se divertir com isso Porque senão você fica louco Não Eu fico louca Eu não consigo me divertir com isso Aí eu tenho Eu tenho esses vidros À prova de som No meu quarto Porque quando o Chiquinho Passa varrendo folha Ou o Ailton Passa com aquele carro Trepidando No paralelo Recolhendo lixo Depois você Depois você me dá o contato Desse cara Que fez o seu vidro Antirruído Que a gente tá procurando Também pra botar Esse eu Já tem aqui no Rio Esse eu encomendei em São Paulo Quando eu mudei pra cá Quando eu voltei pra cá Porque ele vem Ele vem Três em um É O A tela Aquela tela fininha Pra mosquito Ou qualquer outro inseto Sim O blackout E o vidro É isso aí a gente tem Blackout E essas coisas a gente tem Mas você pode comprar só o vidro Não, eu sei Eu tô Eu tô atrás Eu tô procurando Eu vou te dar o Me passa depois o contato deles Tá Te passo sim Mas aí Maria Zilda Você tá causando o maior furor Na internet É Estou Eu estou aqui pra causar furor Você está causando Entendeu A sua Estou causando É Pois é Eu tenho lido aí os comentários Entendeu Ah Mas é porque a gente tem muito olheiro aqui Sabe É Pois é Todos os jornais Então eles estão esperando Aí se a gente fala com uma coisa assim Eles pensam assim Uma frase É Eu sei como é Uma frase de impacto Que não tem nada a ver com o contexto É Nem com a conversa Mas vende E fica valendo E sai em todos os sites Exatamente Eles esquecem É Mas é bom que eles me dão mídia Grátis É Ótimo Ótimo Miguel Antes de eu começar Uma pergunta que eu quero fazer pra você Que deve ser a curiosidade geral Da galera Eu quero te dizer o seguinte Além de tudo que você faz Você é escritor Sou E eu estou aqui fazendo uma campanha De que neste Natal Devido à pandemia Devido à necessidade De a gente se cuidar Eu estou fazendo uma campanha De que o melhor presente Neste Natal É o livro É Mas eu concordo inteiramente Então aqui embaixo Se você depois quiser botar Ó o meu livro aqui Ó Pois é Memória do traço Memória do traço Tá aqui Pois é Já escrevi vários Mas esse é o último Pois é Mas olha aqui Aqui embaixo tem ZéElias65 ArrobaGmail.com Aham E o telefone do João Para moradores do Rio de Janeiro Sim Zé Elias distribui no Brasil inteiro Ah que ótimo É E aí você E os seus livros A gente compra onde? Ah Esse aqui em livraria ainda Os outros só Na estante virtual Mercado Livre Estão naquelas coisas Você vai lá Procura e você acha Porque as pessoas já estão Mas tem gente que Diz o nome dos livros Ah Ah mas são tantos São muitos Os do Os do Do gatão de meia idade Da Radical Chique Você só encontra Em Estante virtual Em cima Esse aqui é o único Que você acha Que é o Memória do traço Que saiu Ano passado Que eu fiz Com o meu filho Eu me lembro Foi quando eu lancei o meu também No final do ano passado É Eu fiz o livro lá na 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 Argumento Na Argumento Exatamente Esse é um livro que conta Na realidade não é Não é É um livro que narra A minha trajetória profissional Conta tudo É tudo ilustrado Tem muito desenho Tem muito desenho Muita coisa É um livro É um livro Que deu uma trabalheira Danada Agora Dos personagens Eu fiz Da Radical Chique Eu fiz cinco livros Do gatão Eu fiz cinco livros É de morte Que eu fazia com Veríssimo Cruz Fernando Veríssimo Nós fizemos Cinco livros Nós fizemos Dez mil tiras Fizemos cinco livros Aí fiz livro De pensamentos Da Radical Aí escrevi Um livro De reflexão Sobre Sobre Ser homem Isso tem muitos anos Tem mais de vinte anos E São vários livros Eu nem Eu não consigo nem contar Aqui quantos foram Mas você sabe que no Brasil Ninguém vive Ninguém vive de livro Então olha Então fazendo um cálculo A grosso Vocês têm Além do meu Vocês têm Quinze Dezesseis livros Do Miguel Como opção É Como opção É Miguel Porque por exemplo É verdade Os Elias Também é estudante virtual Ou essas coisas Eu acho que eles Trazem em casa Os Elias Ele manda pelo correio Porque ele mora Do lado do correio A gente recebe A gente recebe Pelo correio Exatamente Você recebe Pelo correio em casa Joga um álcool 70 Na embalagem Entendeu? Joga o papel fora E você tem Um presente Para você Você tem presente Para os seus amigos Sem sair de casa Não vai para shopping Não vai para aglomeração Não Não vai correr risco Eu não piso No shopping Há sete meses Nem no restaurante Então ao mesmo tempo Eu nunca mais fui Entendeu? Eu não vou há dez meses Dez meses Que eu estou trancada aqui A não ser Essa semana passada Que eu fugi Para a Serra É Mas é o único lugar Que eu vou É para a Serra também Entendeu? Não vou Não tem Não tem outra alternativa Mas é isso É o jeito Você vê Eu soube hoje Que a Marieta Voltou a gravar Pegou Covid Severo Maria O Galvão Novela Novela Voltou para Globo Mas não tinham parado já? É Mas ela voltou Entendeu? Voltaram a gravar Ela pegou O Galvão Não estava gravando Mas pegou também Ficou mal o Galvão Mas parece que já está bem agora Já começou a melhorar E tal Não está escolhendo não Está pegando Quem der sopa É Deu mole Deu mole Pega Então Nesse Natal Não vamos dar mole Não vamos dar mole Vamos dar livro Exatamente E usar máscara sempre E usar máscara sem parar É É isso aí E a máscara realmente É a única proteção É É a única vacina Que nós temos É a máscara Não tem jeito Agora Miguel Vamos ao papo de botiquim A parte boa Da nossa live Da alegria É o papo de botiquim Adoro Adoro filosofia de botiquim É Como dizia o Caetano Naquela música Vamos filosofar em alemão Exatamente Então é assim Quando foi Que você Descobriu Esse seu talento? Olha Eu fui Há muitos anos Claro Foi um gesto Mais um gesto De rebeldia Do que Uma reflexão consciente Entendeu Eu tinha Eu tinha É 16 anos Quando eu comecei a publicar No Cartoon JS Eu já desenhava Eu fui Eu estudei no Colégio de Aplicação Que foi um colégio Muito importante Na minha vida Muita gente Interessante E se formou lá E eu estudei lá E comecei a publicar lá Um jornal de humor E tal E com 16 anos Eu levei meus desenhos Para o Ziraldo Ele editava Um suplemento de humor No Cartoon JS E eu desenhava Junto com o Marcelo Que era um grande Colega meu Que desenhava Linda Eu desenhava muito mal Ele desenhava muito bem E o Ziraldo dizia assim Vocês são a primeira dupla Do Cartoon no mundo Era uma dupla Porque ele desenhava Ele desenhava Os personagens E os cenários Entendeu Então Mas logo o Ziraldo Separou a gente E foi ótimo E eu Eu sou a prova Viva De que o Leonardo da Vinci Acho que foi o Leonardo Michelangelo Não me lembro Um dos dois geniais Que disse que a arte É uma coisa mental Entendeu Você Eu Provavelmente Eu tinha a vocação Dentro de mim Uma vocação grande Tanto é que Eu decidi Não fazer faculdade Nenhuma E eu decidi começar A publicar E decidi ganhar dinheiro E comecei a ganhar dinheiro Aos 17 anos O que é muito importante Pois é Porque aí você tem Uma referência Você cria uma referência De que aquilo ali Tem um valor E aos 17 anos Você não vai expor Em museu Então a referência Que você tem É o dinheiro Que você recebe Que estão te pagando Para o trabalho Que você faz E aí Não parei mais Entendeu Mas eu nunca Eu nunca me convenci Muito De que eu tinha Esse talento todo Eu só Eu fui me convencendo Com Com o tempo passando E com os trabalhos Que eu fazia E com as revistas O sucesso Que eu começava A publicar Exatamente Aí você vai tendo Consciência Que aquilo que você faz As pessoas gostam Entendeu Hoje com a internet Você tem um retorno Muito imediato Muito rápido Eu fico me deliciando No Instagram Com os quadrinhos É Não As pessoas Dão um retorno E criticando Ou falando bem Mais falando bem Claro E você fica medindo O alcance Das coisas Pelo número De compartilhamentos Porque no jornal Você não tem Essa resposta Você não tem Essa resposta A internet Trouxe Essa 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 resposta Mais imediata Entendeu Então você É bom você não se escravizar Muito com isso também Entendeu De ficar preocupado Eu as vezes faço Faço cartuns Que tem uma repercussão enorme Um compartilhamento Assim explosivo E outros Que eu espero Que eu esperava Que fosse fazer Não faz nenhum sucesso Então você as vezes Fica meio Meio perdido Não vale a pena Você se prender a isso Entendeu Você tem que fazer Aquilo que você gosta Enfim Aí as pessoas Vão gostar ou não Entendeu Mas isso é normal Aí você começou Pelas tirinhas Comecei Comecei fazendo Cartoon Cartoon mesmo Charge Cartoon E durante Durante muitos anos A primeira tira Olha só A primeira A primeira tira Que eu fiz No jornal Do Gil Brandão Lembra Do Gil Brandão Figurinista Ele tinha Ele tinha um Jornal Que ele editava Ele tinha um escritório Em Copacabana E ele editava Um jornal De moldes Aquelas folhas Grandes De jornal Tinha uns moldes Você ali cortava Os moldes Fazia os vestidos E o Gil Brandão Era um estilista Ah, lembrei Lembrei De nome De nome Pois é E ele fazia um jornal E ele chamou Olha que loucura Ele chamou A mim E a Wilson Coutinho Aquele maravilhoso Crítico de arte Que já morreu Que é uma figura Deliciosa Inteligentíssima Ele chamou A nós dois Para criarmos Uma página de cultura No jornal dele Para ter alguma coisa A mais do que O molde E nós fizemos Imagina Eu e o Wilson Coutinho Fazemos uma página De cultura No jornal do Gil Brandão E ali eu criei Uma tira Chamada Catarina A Festiva E a Catarina Era a Catarina A Catarina Malan Casada com o Pedro Malan Que era muito Minha amiga Continua sendo Minha amiga E na época A gente era muito próximo Ela era a prima Do Ziraldo Entendeu? A gente se conhecia E eu fiz uma tira Chamada Catarina A Festiva Durou muito pouco tempo Entendeu? Mas serviu Para ser assim A primeira tira Que eu fiz Depois Aí eu fui para a Itália Alguns anos depois E aí lá Eu me dediquei Ao quadrinho Aqui eu fiz O Capitão Eco O Capitão Eco Teve muito sucesso O Capitão Eco Foi nos anos 70 No início dos anos 70 Eu publiquei No Jornal do Brasil E o Capitão Eco Foi um personagem Que acompanhou A minha vida Há muito tempo Porque foi o primeiro Super-herói Ecológico Que se criou E foi mesmo Ele defendia O meio ambiente Tanto é que na Itália Eu vivi muito Às custas dele E agora Eu estou fazendo Um projeto Estou começando A fazer um projeto De resgate Do Capitão Eco Entendeu? Boa É uma coisa assim Legal Que veio É uma hora boa Que veio de fora Exatamente Que veio de fora E me chamaram E eu falei Olha Eu já tenho um personagem pronto E tal Eles adoraram Então estou começando A trabalhar O Capitão Eco Mas eu comecei em 1973 O Capitão Eco Caramba Você é um visionário Pois é Naquela época Eu fui a primeira pessoa Eu sempre me preocupei Com outras coisas Com as coisas Que não eram tão visíveis Na reação que as pessoas tinham À ecologia À política À questões de gênero Eu fui o primeiro A falar de aborto Fui o primeiro A falar de orgasmo Entendeu? Eu fui o primeiro Primeiro cartunista A falar disso As pessoas Era um assunto proibido E além do mais Num humor Feito por um homem Isso aí Não se Não se via mesmo Entendeu? Então Eu sempre tive essa Eu demoro a fazer Mas eu quando faço Faço uma coisa Tenho alguma Coisa Diferente Do resto Entendeu? Só faz sentido Se for assim Realmente Na originalidade É Pois é Exatamente Mas é uma profissão Muito Prazerosa Eu tenho mais de 50 anos De profissão E Aqui na minha casa De Araras Aqui de Petrópolis Eu tenho meus arquivos Todos Aqui Tudo Eu tenho aqui Várias mapotecas Um arquivo lá atrás Tudo aquilo Até Metade dos anos 90 Final dos anos 90 Quando a gente começou A gente começou a usar O computador Na virada de 90 Pra 2000 Mais em 2000 Mas em 2000 Já tinha um computador Até essa virada Todo o material Era desenhado Era desenhado No papel Papel Colorido Agora você desenha No computador? Não Não Eu desenho No papel Escaneio Às vezes desenho Já colocando cor Quando eu sinto a necessidade Dependendo do que eu estou fazendo Eu desenho com caneta Com lápis de cor Eu faço Escaneio Jogo no computador E finalizo Aí termino E mando Pelo computador Mas antigamente Você fazia isso tudo Na mão Você tinha que ter Tinta aquarela Você quando não gosta De alguma coisa Você retoca Ou você joga fora? Olha É uma boa pergunta Porque isso depende muito Se for uma questão De retoque Só eu retoco Eu boto no computador E retoco Isso o computador Facilita muito A nossa vida Ele tem que te servir Você não pode ficar escravo dele Ele tem que te servir Agora às vezes Na hora que você está Desenhando Você vê que não ficou bom Eu tenho muito Depende muito do teu dia E aí eu vou acumulando Desenho que eu não uso Entendeu? E tem uma segunda coisa também É que você Eu às vezes faço a charge Faço duas ou três charges Que eu mando de manhã Eu mando a charge Para os sites Onde eu Eu desenho Eu mando a minha charge Às dez da manhã Às vezes eu acordo Olho para elas E elas já perderam A atualidade Porque as coisas Acontecem tão rápido Aqui que você Rápido Aí às vezes eu acordo De manhã Eu falei Mudou tudo Entendeu? Aí eu tenho que fazer Entre oito e dez Da manhã Eu tenho que fazer Uma nova Ou então eu olho Para aquela E digo assim Essa aqui Perdeu o sentido Não faz sentido Por isso que às vezes Faço duas ou três Aí eu escolho Então acabou virando Um trabalho muito dinâmico Você está o tempo todo Ligado na realidade Ligado no que acontece Lendo jornal Lendo internet Vendo todos os sites Para você Não dar uma bola fora Se atualizar É assim mesmo A gente dá a bola fora Muito Entendeu? Não tem como Não dar É muito difícil É porque as coisas São muito rápidas Agora o que a internet Então é uma loucura Hoje é muito rápido demais Você que faz Os quadrinhos E tudo Para serem muito atuais Se você ficar Uma hora distraído Quando você entrar No computador Já mudou tudo Pois é Exatamente Acontece muito isso Eu acordo Pego meu celular Vejo lá Nas coisas Falei Caramba Mudou tudo E às vezes acontecem Coisas também De madrugada Acontecem coisas De manhã Acontece muita coisa Então a gente À noite Agora então Com a pandemia Não tem mais dia Nem noite E quando a gente Acorda aqui As pessoas dormem A hora que querem Acordam a hora que querem Porque não há Não há mais Não há A não ser quem Está trabalhando Os advogados Os arquitetos Sem dinheiro Blá 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 Mas quem Quem é freelancer E nós artistas Vamos ser os últimos A voltar a trabalhar Você mesmo está dizendo Que a Globo está tentando E a primeira tentativa Que ela fez Também muita gente Pegou Covid Pegou Começou pelo Brista É E o A Thaís e o Lázaro Pegaram É E aí Eles pararam Quer dizer Eu ouvi dizer Que eles Estavam parando De novo E Agora me surpreendi Com essa notícia Que É Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se ela já pegou Tem algum tempo E Já pararam De novo Isso eu não estou atualizado Em relação a isso Mas Não, não pode Não dá Não dá Não dá ainda Não dá Você não pode botar A não ser que fosse Gravação só de externa Entendeu E uma pessoa aqui Outra lá Agora Botar 10 pessoas 20 Que seja Dentro de um estúdio Fechadas com ar-condicionado Está querendo encrenca Não E tem o maquiador E tem o figurinista E tem o técnico Tem o câmera Tem o homem do som Tem uma série de pessoas Que são importantes Para aquela gravação Tem o elenco É Não tem Não pode ser menos de 30 É muito difícil É muito difícil É uma aglomeração natural É E fechados no ar-condicionado Que é mais difícil ainda Isso Isso é o mais grave O ar-condicionado É um transmissor brabo Entendeu É Enfim Então Eu Eu fiquei muito Temerosa Quando disseram Que eu ia começar a gravar É A Nissete Bruno Tem alguém Falou aqui Que a Nissete Bruno Está internada também Parece que já está melhor Está Está internada Parece que teve covid Eu não sabia E alguém falou aqui Agora passou A Nissete E a Leda Nagre Eu também não sabia Da Leda Nagre Parece que Miguel Falabella também Eu não sei Muita gente Muita gente Está pegando muita gente Jogador de futebol Então É uma seleção inteira Entendeu De jogadores Muitos Muitos Enfim São Paulo também tem muita gente Eu ontem Estava na casa de uns amigos Que são os únicos que eu vou Porque eu vou de carro Para o carro na porta da casa deles São só os dois E é ao ar livre Sempre Eles tem um varandão Com a vista linda E É E aí ela É de São Paulo E a família dela inteira Está com o convite É Exatamente É muito complicado A gente não E não dá para arriscar Né Zilda Por mais saúde que a gente tenha Eu sou uma pessoa De uma certa Saúde Faço exercício Me cuido É também Mas eu não quero correr esse risco não Eu não sei como essa doença se comporta E como ela vai se comportar em mim Então eu prefiro Prefiro não pegar Eu também Eu fico quieto aqui Agora Leda está Com respirador Nossa Que coisa É Você sabe que eu todo dia passo Na frente da tua casa Com o meu cachorro Passeando com o Joca A gente Você continuou morando no condomínio Né Continua É Eu passo todo dia na frente da tua casa Passeando com ele Ele adora Normalmente ele faz cocô ali na frente Entendeu Mas eu recolho Que bom Eu recolho sempre Eu levo dois saquinhos Porque às vezes ele faz duas vezes Algum tempo atrás Não sei se você já morava aqui Não tinha essa Esse hábito Não Esse policiamento Sabe Entre os vizinhos Então tinha um cachorro Que ele só gostava de cagar Na porta da minha casa Mas você Você sabe como é a minha casa Tem aqueles degrauzinhos Né É Exatamente Ele fazia ali Cagava no segundo degrau sempre Então eu saí Saí de casa E plaf Pisar naquele cocô Aí eu Eu descobri de quem era o cachorro Então eu pegava uma pazinha de bicho E jogava pelo muro na casa da pessoa É, tá certo É isso mesmo É o É olho por olho Dente por dentro É seu cachorro E o cocô também é seu Pronto Não Ah, o Joca faz no meio Ele faz na guia ali Debaixo da guia Na rua Encostado na guia Ele é super Bem educado Entendeu Então mesmo que Eu não visse Ninguém ia pisar Sem querer Mas eu recolho Eu levo o saquinho Recolho Jogo na latinha de bicho É um hábito já Não, esse é um hábito No mundo inteiro Há anos e anos É, claro Claro Não, tem que fazer isso Só gente que joga guia De cigarro na rua E cocô E cachorro que faz cocô E gente que mija na rua Isso não existe Ali na nossa rua Ali na Pachiculhão Ali por ali Tem muita Muita sujeira Eu vejo muita sujeira As pessoas jogam Muita gente que passa ali Joga muita coisa Na frente da minha casa Entendeu E tudo mais Tem muita Tem muita Comportamento Não correto Ali em relação a isso E ao mesmo tempo A Conlub Teve uma queda De qualidade Muito grande Nesses últimos tempos A Conlub Era uma coisa Que você não conseguia Falar mal dela Porque ela estava Eles até hoje São ótimos Entendeu Mas não conseguem Dar conta mais Da sujeira Reinante No Rio de Janeiro Entendeu Então É complicado E Eu como Pessoas foram educadas Dessa forma Então para você Reeducar as pessoas É muito difícil Porque as pessoas Foram criadas Jogando um papelzinho Assim no chão E isso não era Nada demais Não era Se você reclama Se você reclama Você é o babaca Entendeu É Você é o babaca É muito chato isso Outro dia Eu estava Eu sou Eu Na realidade Eu gostaria de ser Prefeito Porque eu tenho Uma ligação Com a cidade Eu gosto muito Ou secretário De trânsito Alguma coisa Eu gosto muito disso E lá frente Do portão Do condomínio Porque ali passa um rio Na nossa rua Na minha rua Passa um rio De baixo E quando chove muito Você paga foro? Pago Pago Não Eu acho que eu não pago mais Descobriram ali Que eu estava fora Da área do foro Mas Você está dentro Eu acho Você paga Mas eu não tenho Que pagar Porque esse foro Era uma coisa Da época De Dom João VI Era um rio Navegável Ali Passa um rio Ali embaixo Da minha rua Quando chove Forte Que vem tromba d'água Aquelas coisas Os bueiros Todos saltam E ficam assim Geysers Aquelas coisas Assim Espirrando água E na frente De cá Na rua Na rua Pacheco Leão Tem um bueiro E esse bueiro Explodiu Nessa última chuva Forte Tem uns três meses Mais ou menos E nunca mais Ninguém apareceu Para consertar Tem um buraco Lá Aí vieram Colocaram uma chapa De ferro Choveu de novo O buraco Aumentou Ficou aquele buraco E os carros Passavam ali E alguém ia se arrebentar E eu moro em frente Aí um dia O que eu fiz? Estavam os meninos Tirando o entulho De uma obra Lá botando Numa caçamba Eu disse Bota dois carrinhos Ali naquele buraco Pega dois carrinhos De entulho E joga ali Eles jogaram Dali a dez minutos Estava tudo plano Porque os carros Passaram por cima Eu resolvi o problema Do buraco Da prefeitura Todo mundo passa ali Agora não faz mais barulho Ninguém corre o risco De furar o pneu Nem nada disso Entendeu? Uma vez Parabéns pela iniciativa Não, mas isso vem de longe No Teatro Fênix Quando eu trabalhava No Teatro Fênix Na Globo Uma vez choveu tanto Isso há muitos anos Ainda existia o Teatro Fênix Choveu tanto Que aquilo ali Encheu de água Ficou Ninguém Não tinha mais canal Rio nem nada E estava todo mundo Na contramão Não teve dúvida Eu saí do Teatro Fênix Arregacei a calça Fui para a rua E organizei o trânsito Dizia assim Você espera aí Você vem Passa Entra aqui Você agora vem Organizei Porque estava um caos Ninguém saía do lugar Vamos botar você De prefeitinho Do Jardim Botânico Eu quero ser secretário De trânsito Se você votou no Dudu Você pode reivindicar Esse carro Pois é Exatamente Eu já tenho Já tenho esse direito Agora O O que eu ia dizer para você Ah No Ah No trânsito Teve uma época também Que o meu filho Ele era Prefeitinho da Lagoa E quando dava Esse Estrela em leis de trânsito Ele ficava com aquele Colete Eu me lembro É Coordenando o trânsito Eu gosto assim De uma maneira Diletante Claro Eu adoro esses problemas Mas se eu fosse A secretária de trânsito Eu ia estar muito estressado Não é Não Eu sou artista Não sou Não sou burocrata Nem técnico Nem você vai Nem você vai mudar Uma coisa que Não depende Não Pois é Quando depende só da gente Exatamente Dá uma canetada E acabou Exatamente Agora As As Incluências Vem de todos os lados Ah é Então você sabe Que tem propinas Várias Então você vai tomar Uma decisão Para Depois você tem que passar Por cima de Não Muito difícil Vários E pagar Mais uma centena E Criar Mais Milhares De inimigos É uma coisa horrorosa Ô Zildo Mas você se lembra Da peça que nós fizemos juntos Que eu fiz No cenário Pois é Era isso que eu ia dizer Que essa sua organização Que você quer ser Diretor de trânsito E arrumou aqui o buraco Já vem Talvez uma coisa Cenográfica Pois é Pois é Fizemos um cenário lindo Era uma coisa interessante Interessantérrimo E você além de fazer o cenário Você ainda adaptou Você lembra? Lembro A gente tinha uma tradução Esdrúxula Lembro Foi um trabalho Aquela tradução Que aquela mulher Fazia nas coxas Ela fazia Só para pegar Os direitos Para ela Exatamente Depois se você Quisesse montar Você tinha que Retraduzir E você adaptou Para a realidade Do Brasil Para a época Que a gente fez E fez esse cenário Que era maravilhoso mesmo Aquele negócio De slides Tinha uns luminosos Tinha uns luminosos Com a foto das cidades Que vocês viajavam Exatamente Você e o querido Estepan Eu já tentei Inúmeras vezes Convencê-lo A remontar isso Era uma peça Elógica O Miguel Continua aqui Ele deve ter o texto Porque ele é o homem Que guarda as coisas Ele deve ter o texto Eu devo ter mesmo Eu não tenho Eu devo ter mesmo Eu não tenho Mas eu falei para ele O Miguel deve ter Já Chamava Segundas Intenções Não era? Segundas Intenções É Segundas Intenções Eu falei Miguel está aqui Já com o texto A gente pode fazer Um cenário Menos complicado Para viajar Porque ele tinha Um caminhão Na época Era complicado Mas a gente faz Uma coisa Mais modesta E vamos fazer Em casa Vamos criando Mas ele está Muito desanimado Estepan Realmente Cada dia Teve uma época Que ele ficou muito bem Ele escrevia Escrevia poesias Nossa Você entra no Instagram Dele Cada uma Mais linda Que a outra Mas ele continua Fazendo um trabalho Maravilhoso Lá no Retiro dos artistas Mas não pode ir lá Ele é uma pessoa Realmente Eu gosto muito dele Eu acho o Estepan Eu conheço o Estepan Desde Marcelo Zona Sul O primeiro filme Que ele fez Ele era garoto Garoto E ele Não sei Ele era amigo Do Ziraldo Eu vivia lá Na casa Do Ziraldo Eu fiquei conhecendo Ele nessa época Ele era garoto Fazendo Marcelo Zona Sul Um filme Não me lembro De quem é agora Não me lembro O nome do diretor Mas foi o filme Que lançou ele Entendeu É muito Depois nos encontramos Milhões de vezes O Ziraldo O Ziraldo E eu tive o privilégio De conviver Intimamente com ele Durante quatro anos Porque a gente fez O Brasil inteiro Duas vezes Então essa convivência Diária E passando por cima De cada peia De chegar no lugar E o hotel Ser uma caminha Com uma pia dentro Porque a gente Vinha no interior Dos estados A gente Se jogava Em qualquer lugar Então E aí Você fez com essa peça Segundo as interações?